A Seleção Brasileira Sub-17 é tetracampeã do mundo e o time venceu o México na final por 2 a 1. Num jogo muito disputado, os meninos do Brasil chegaram muitas vezes, tentaram muito, mas a pontaria não ajudava. E tem aquele velho ditado do futebol, quem não faz, leva. Chegou no segundo tempo e o México veio com tudo. Pizzuto cruza pela esquerda e Gonzales sobe entre os dois marcadores, cabeceia para o chão e engana o goleiro brasileiro. Aos 37, pênalti para o Brasil. O camisa 9 cai, o Jorge bate a cobrança e empata o jogo. E aos 47, na prorrogação, a Seleção faz o gol da virada, o gol do tetra. Ian cruza na direita e Lázaro bate de primeira, um golaço para fechar a partida. A Seleção Sub-17 agora é tetracampeã e ainda exorcizou uma freguesia que mantinha contra o México com derrotas nas competições de 2005 e 2013. Já a nossa Seleção Principal fez um amistoso contra a Argentina e perdeu por 1 a 0. A Argentina foi superior o jogo inteiro. O Brasil até pênalti perdeu. Mas do outro lado teve pênalti para a Argentina e o melhor do mundo, o Messi, bateu a cobrança em cima do goleiro. Mas pegou o rebote e venceu os brasileiros. Lembrando que a nossa Seleção não vence nenhuma partida dos amistosos que teve desde a Copa América, onde foi campeã. Então é isso pessoal, pela semana eu venho trazendo mais informações do esporte para vocês. Forte abraço e até lá!